Bom Fala Guedes, como é que foi esta participação, este qualifaz na segunda prova de 40 mil anos? Foi assim um bocado surpreendente porque eu não estava à espera de jogar, como não joguei a semana passada. Estás em exames, não é? Sim, estou em época de exames, então como não tinha jogado a semana passada não me estava a esperar para jogar esta semana e também estava-me a dedicar mais aos estudos esta semana, por isso foi assim tudo um bocado em cima da hora, só ontem ia jogar à noite, mas pronto, vim dar-me a melhor e acho que dentro daquilo que tenho treinado, para o que me preparei, acho que até joguei bem, claro que cometi bastantes erros, porque é normal, não é? Não tenho treinado muito e senti-me também com um bocado dificuldades a mexer, mas acho que ao longo do jogo fui melhorando, por isso estou contente. Os passos que fizeste bolas, que ela nem sequer se mexia, para revelar-me a processos cardina, mais dificuldades para ela, mas houve ali momentos em que sentiste por cima, tu provas ter... Sim, eu tive... Manalos com a cabeça ali, como se treinou. Sim, sim, eu senti-me, em bastantes pontos, senti que dei tac a tac com ela e pronto, acho que a maioria não consegui sair por cima, lá está, porque depois a última bola acabava por falhar, não conseguia apoiar tão bem, mas pronto. Que diferenças é que tu vês de uma jogadora como tu não tem ranking ou uma jogadora de 750 do mundo? Sinceramente, eu senti que aqui a única diferença foi realmente o trabalho, porque ela treina mais que eu, dedica-se ao tênis 100%, provavelmente, e senti-me que ela treina muito mais e por isso é mais sólida, é mais constante e eu, como não treino tanto, acabo por dar mais erros, mas eu senti que em termos de nível, eu estou igual a ela, por isso. O que é que seria preciso para que tu puderes também treinar e seguires o teu sonho de ser jogadora profissional? Seria preciso ser mais fácil conciliar a faculdade aqui em Portugal com o tênis, hoje em dia é um bocado complicado, para mim é muito, é duro, eu pronto, por acaso, este primeiro semestre consegui treinar todos os dias, ainda treinei algumas horas, mas seria tudo muito mais fácil se houvesse uma ligação entre a faculdade e o tênis. O que é que estás a explorar? A medicina dentária. Portanto, exige muito tempo de fim, não é? Sim, exige, este primeiro ano é um ano igual a medicina e eu também para o ano quero tentar mudar para a medicina, por isso ainda vai ser mais complicado, mas pronto, eu tenho tido bastante disciplina e tenho conseguido conciliar bem e pronto, saber pôr prioridades, numa época, por exemplo, agora estou em época de exames, dou mais prioridade ao faculdade, mas depois quando tenho época normal de aula também consigo treinar bastante e tenho um fato de torneio, por isso está a correr bem.